Ela Gosta Quero ficar de boa, mas ela vem dizendo que é paixão Que é paixão Os opostos se atraem Eu sei que o foco da minha visão é a sua imagem Os opostos se atraem Eu sei que pensamentos positivos invadem o nosso amor Ela resolveu cantar pro sol e eu resolvi cantar pra lua Ela se esconde embaixo do lençol, mas eu quero vê-la toda nua Ela vê tudo de uma maneira, mas pra mim tudo é brincadeira Eu sei que no final a gente vai se entender Os opostos se atraem Eu sei que o foco da minha visão é a sua imagem Os opostos se atraem Eu sei que pensamentos positivos invadem Eu sei que o foco da minha visão é a sua imagem Os opostos se atraem Eu sei que pensamentos positivos invadem o nosso amor O nosso amor O nosso amor Esse nosso amor O amor Eu sei que o foco da minha visão é a sua imagem Eu sei que o foco da minha visão é a sua imagem Eu sei que o foco da minha visão é a sua imagem Eu sei que o foco da minha visão é a sua imagem Eu sei que o foco da minha visão é a sua imagem Eu sei que o foco da minha visão é a sua imagem Eu sei que o foco da minha visão é a sua imagem Eu sei que o foco da minha visão é a sua imagem Obrigado.